Eu sei de todos os meus medos imersos em meu peito O que eu deixei levar em minha esperança de apagar sua lembrança Dizem que falar em alta voz Pode até curar todo o mal em nós Mas eu não encontro minha paz Os versos escritos em meio a canções E eu vou continuar Gritando aos ventos pro tempo passar E você Com todos os seus medos Me ocupa pelo seu medo de Dizer que não há mais espaço Pro nós em seu abraço Dizem que falar em alta voz Pode até curar todo o mal em nós Mas eu não encontro minha paz Dizem os versos escritos em meio a canções E eu vou continuar Gritando aos ventos pro tempo passar Vou entender Vai ser melhor Tudo que você Levou de mim Me fez crescer E aceitar O que foi errado Com nós Com nós E aceitar Mas eu não Encontro minha paz Os versos escritos em mil atenções E eu vou continuar Gritando aos ventos pro tempo passar